O que é o pai e o mãe? Querido pai e mãe, estou escrevendo da Tailândia. É um país fascinante. Tem até elefante e umas praias bem bacanas. Mas estou aqui por outras coisas, embora adore fazer turismo. Pai, lembra quando você dizia que eu parecia uma guria e a mãe pedia, deixem disso? Pois agora eu virei mulher. Me operei e virei mulher. Não precisa me aceitar. Não precisa nem me olhar. Mas agora eu sou mulher. Mulher depois. Poema de Angélica Freitas que a gente encontra nesse fantástico livro. Vale a pena ler. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto